É um susto, só que ele foi criado na marca, velho, eu gosto dele. Eu gosto, é chamada Vendetta mesmo dele, que eu gosto direto. Eu gosto de Mr. Lee. Mr. Lee? Vamos olhar depois. É marca, é tipo o meu, é tipo o meu. Ele é teu amigo meu, que mora na Suíça. A Mãe dele tem uma racionagem de comida brasileira lá na Suíça. Como é o nome dele? Ele é Jorge Rodrigues, o irmão dele chama Xandão. Tá bom, hein?